Olá, aqui é o Pablo Palcar, criador do programa Mestrado do Sucesso. E neste vídeo eu vou falar para você sobre duas dicas matadoras para você conseguir mais clientes e formar uma equipe vencedora. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho sobre a minha história, sobre como é que eu cheguei até aqui. E eu quero falar para vocês que eu nem sempre fui um empreendedor de sucesso, nem sempre eu viajei pelo mundo todo fazendo palestras, escrevendo livros, fazendo artigos, blogs, vídeos de treinamento. Na verdade, eu acredito que a minha história empreendedora começou quando eu tinha 17 anos de idade. Eu lembro, meus pais tinham se separado quando eu tinha 15 anos e nós ficamos com minha mãe. Ela sempre falou que eu tinha que estudar muito para poder ter boas qualificações e conseguir um emprego bom. Meu pai já era empresário e ele teve relativo sucesso, então ele acreditava mais no mundo dos negócios. E eu tive essas duas visões. Só que quando meu pai saiu de casa, nós ficamos com minha mãe e ela, na verdade, não conseguia manter o nível que nós tínhamos antes. E eu não sei se já aconteceu com vocês ou ainda acontece, mas quando você não teve nada, às vezes não sente tanta diferença. Mas se você já teve um padrão e, de repente, cai aquilo, você perde, fica um pouco mais difícil. E desde aquela época, eu senti que cada vez que eu queria conquistar alguma coisa, eu iria buscar a maneira, eu iria buscar os meios para eu conquistar aquilo. Então, eu lembro que meu pai, ele tinha deixado um carro em casa, mas eu tinha que colocar gasolina. Ou eu teria que ir para a escola no ônibus da escola. E naquele momento, surgiram algumas alternativas, algumas ideias. Eu pensei, eu preciso ganhar dinheiro. E talvez ali comece a tua vida empreendedora, com uma decisão. Quando você diz, eu preciso mudar de vida. Eu preciso sair dessa situação. Então, aconteceu comigo, eu comecei a pensar como ganhar dinheiro. Eu não tinha idade para conseguir um emprego. Eu não tinha títulos, não tinha experiência, não tinha aparência. Eu estava com 17 anos de idade, imagina quem iria contratar um menino. Mas eu fiquei pensando e eu, na verdade, nunca tive vergonha de tentar as coisas. Eu acredito que a vida vale a pena quando você tenta. E você tem que tentar o número suficiente de vezes até você conseguir. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a pesquisar, comecei a procurar. E eu encontrei um amigo, que o pai dele tinha uma fazenda. Eles produziam produtos lácteos, queijo, iogurte. E na verdade, eu não tive vergonha de ir em todos os meus vizinhos do meu bairro e falar para eles. Olha, onde você compra o queijo? Ah, no supermercado? Mas por que você compra o queijo no supermercado se eu sou o seu vizinho e eu posso trazer o queijo até sua casa? Uma, duas ou três vezes por semana. E aí eu fui conseguindo alguns clientes e começou a dar certo. O ruim era que eu tinha que acordar 7 horas da manhã, sair para pegar os queijos. O porta-mala do carro cheirava horrível. Eu enchia a geladeira da minha mãe com 100 queijos todas as manhãs. Eu saía da escola 2 horas da tarde e saía tarde distribuindo. E comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. Eu levava iogurte para a escola também e para todos os meus amigos, que eles estavam jogando futebol no recreio, eu falava que o iogurte é mais saudável que os refrigerantes que vendem na cantina. Então eu conseguia muitos clientes e eu estava ganhando meu primeiro dinheiro, que era para eu colocar gasolina no carro, que era para eu sair nas baladas no final de semana. Então o meu objetivo estava se cumprindo. Mas olha que interessante, eu considero que esse foi meu início empreendedor. Mas quando eu fiz 18 anos de idade, eu ainda estava procurando uma oportunidade. Porque eu pensei assim, bom, eu vou entrar na faculdade, eu vou precisar mais dinheiro ou eu vou abrir meu próprio negócio e eu vou precisar dinheiro também. Então o iogurte e o queijo talvez não sejam suficientes. Então eu comecei a procurar uma oportunidade. Eu abri o jornal um domingo e eu encontrei um anúncio do jornal de uma empresa que estava chegando no meu país, no Equador. E foi uma coisa interessante porque essa empresa iria mudar minha vida completamente. Era um empreendimento de marketing de rede, era uma empresa nova. E eu abracei essa oportunidade mesmo sem entender direito do que se tratava. Mas felizmente eu contei com a tutoria do meu mentor. Ele era uma pessoa incrível do México. Ele tinha viajado do México até o Equador para poder abrir os negócios. E na realidade nós nos tornamos muito amigos. E isso aí é uma coisa muito boa, que você tenha uma pessoa que possa ser seu guia. Ele sempre dizia que não existe diferença entre o cego que não consegue ver o caminho com aquele que consegue enxergar mas não quer seguir o guia. Os dois se perdem. Então hoje, na verdade, eu entendo o impacto que uma ideia pode ter em sua vida. O impacto de uma ideia nova em sua saúde, nos próximos 3, 5 ou 10 anos. O impacto de uma ideia nova na sua conta bancária, nos próximos 3, 5 ou 10 anos. E por causa do meu mentor, na verdade, eu aprendi os livros que eu tinha que ler, os cursos que eu tinha que fazer, como eu tinha que vestir, como eu tinha que falar, como eu tinha que pensar para que minha vida pudesse mudar. E exatamente esse mesmo conteúdo que transformou minha vida e me ajudou a construir a minha fortuna, é o mesmo conteúdo que eu estou colocando disponível para vocês em 12 módulos incríveis neste curso que se chama Mestrado do Sucesso. Mas agora, nesse vídeo, eu vou falar duas dicas, duas habilidades que você precisa desenvolver para se tornar um empreendedor de sucesso. Eu vou fazer um pequeno resumo de um dos módulos, daqueles 12 módulos do Mestrado do Sucesso. Então, vamos lá? Estão prontos? Papel e caneta? Então, a primeira dica, a primeira habilidade que todo empreendedor de sucesso precisa desenvolver se ele quer vencer na vida, é a habilidade de vender. E muitas pessoas têm medo das vendas. Na verdade, eu não tinha vergonha de sair como menino de 17 anos procurando os meus vizinhos. Mas eu sei que a maioria das pessoas tem muito medo das vendas. Só que, na realidade, não é as vendas em si. Nós temos medo de rejeição. Na verdade, nós temos medo de fazer o ridículo, de não sermos aceitos. E todos temos medo dessas coisas. Mas deixa eu explicar para você realmente como fazer uma venda profissional. Porque as vendas não necessariamente significam você levar um produto para a casa de alguém. Sabe? Ficar batendo portas. Não necessariamente. Hoje em dia, as vendas não acontecem desse jeito. Hoje você pode vender produtos, você pode vender serviços, você pode vender ideias. E que incrível é você desenvolver essa habilidade para você se comunicar corretamente com as pessoas. Imagina, não é uma habilidade para você vender um produto. É uma habilidade para você vender a você mesmo. Já escutaram do conceito sua marca pessoal? Como você se vende a si mesmo? Mesmo que você seja arquiteto, mesmo que você seja engenheiro. Se você não conseguir vender os seus projetos, se você não conseguir vender você próprio, Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso por você? Eu às vezes costumo falar que de repente nós temos que ser o forte o suficiente para ser capazes de vender aos nossos filhos os nossos valores. Para vender aos nossos filhos os valores de não usar drogas, por exemplo. Porque lá fora vai ter pessoas que são experts, peritos, em vender a ideia de usar drogas, de usar álcool ou fumo. Então eu tenho que ser mais forte que essas pessoas lá fora. Ser capazes de vender esses valores para os meus filhos. E isso é que nós vamos falar aqui. Agora eu te pergunto o seguinte. Se você já está vendendo algum produto ou algum serviço, eu vou te perguntar, seu produto é bom? Se seu produto é bom, por que você não consegue vender mais? Essa é uma boa pergunta. E talvez a resposta e as dicas que eu vou passar aqui para vocês sirvam para isso. E eu vou te explicar justamente por que você não consegue vender. Primeiro ponto, se você quiser vender um produto, não vende o produto. E você pode ficar confuso com essa frase. Mas a realidade, as pessoas, o mercado, ele, entre aspas, ele não gosta que as pessoas vendam. Nós, nós que somos compradores, nós não gostamos que as pessoas nos vendam. Mas nós gostamos de comprar. O que significa isso? Significa que nós aceitamos melhor dicas sobre produtos ou serviços de algum usuário desses produtos ou serviços do que de algum vendedor. Então, nós temos essa impressão de que se ele é um vendedor que não utiliza o seu produto, ele só quer me vender para ganhar dinheiro. Mas se essa pessoa é um usuário daquele produto, então ele está me indicando uma coisa que funcionou para ele ou para ela e que agora ele quer que eu me beneficie, porque eu também estou procurando alguma coisa similar. Então, desde esse ponto de vista, a minha dica é você é usuário do seu produto ou do seu serviço. Se você vende seguros, você tem esse seguro de vida ou seguro de saúde. Se você vende, sei lá, filtro para carro, você usa esse filtro no seu carro. Se você usa, sei lá, vende cosméticos, você usa esses cosméticos que você promove. Então, esse é o primeiro segredo. Você precisa usar aquilo que você está promovendo, porque então a sua crença do valor daquilo que você utiliza aumenta. Você não está vendendo uma coisa, empurrando um produto para alguém. Você está usando alguma coisa de qualidade e você está promovendo aquilo para as pessoas em sua volta. Por quê? Porque você quer o bem deles. Então, o primeiro passo para você ter muito sucesso é você ter o interesse de você querer ajudar as pessoas. Esqueça do dinheiro. O dinheiro vai vir um monte se você tiver, no primeiro lugar, esse sentimento de querer ajudar a sua comunidade, de querer ajudar a sociedade, de querer ajudar as pessoas que estão em sua volta. Ok? O segundo ponto, muito importante nesse tema das vendas, é você segmentar o seu público. O que significa segmentar o seu público? Imagina que você está em Nova York, onde tem milhares de pessoas caminhando na rua, são ruas bem largas, e tem centenas de pessoas caminhando do seu lado, umas quase que batem nas outras. Imagina que você vai em Nova York, numa das esquinas mais movimentadas, e você grita bem forte, grita, grita João, ou grita Maria, adivinha o que vai acontecer? Exatamente. Todas as Marias e todos os Joanes vão voltar e olhar para você. Por quê? Porque você gritou o seu nome. Então, o que significa segmentação? Segmentação significa que você começa a gritar qual que é o seu nicho específico. E quanto mais específico for o seu nicho, quanto mais específico for o que nós chamamos nosso avatar. O que é o nosso avatar? É o nosso público, nosso público-alvo. O que significa isso? Significa que você precisa escolher qual vai ser o nicho do seu negócio. Eu vou te dar algumas dicas. Os nichos que mais monetizam, os negócios que estão envolvidos com estes nichos que eu vou falar para você, são os negócios de mais sucesso. Então, se você quiser abrir um negócio, entrar em uma empresa de marketing de rede, ou desenvolver seu próprio projeto, tenta entrar nos nichos que você tem mais chance de dar certo. E quais são esses nichos? O nicho do emagrecimento, perder peso, o nicho do desenvolvimento pessoal, o nicho dos relacionamentos, o nicho do cuidado da pele, o nicho das pessoas, da liderança, da motivação, das vendas. De repente, se você tiver uma empresa que envolve vários desses nichos, existe uma grande chance de você dar certo. Mas precisamos fazer isso que eu estou falando aqui. Você precisa descobrir qual é o seu nicho e descobrir qual é o seu avatar. Então, você pensa ali, qual é o perfil do meu cliente? Para quem que eu quero oferecer o meu produto? Aí você começa a pensar, quem é o meu cliente? É homem? É mulher? Que idade tem meu cliente? É adolescente? É adulto? É da terceira idade? Onde mora o meu cliente? Você começa a pensar, em que trabalha o meu cliente? Então, você começa a fazer um perfil dele e quando você já tem o perfil dele, é mais fácil de se comunicar. Imagina que eu estivesse fazendo uma venda aqui para um grupo de surfistas. Se eu estivesse vendendo para um grupo de surfistas, acredita em mim, eu não podia chegar vestido assim, porque se eu vir vestido assim, eles vão achar muito estranho. Eu querer vender, sei lá, aquelas pranchas de surf, mas eu vestido de terno e gravata. Agora, se eu for trabalhar só com empresários, lá em São Paulo, sei lá, na Paulista, e falar sobre negócios, e eu chego de bermuda e de camiseta, e eu posso ser um cara muito interessante e ter bastante conteúdo, mas eu não vou pegar com esse nicho, com esse público, porque esse público gosta de levar seus documentos, todo organizado, terno, gravata, então, pastinha na mão. E eu não vou pegar com eles, porque eu não me identifiquei desde o início, inclusive no linguajar. Se eu vou falar com adolescentes, eu preciso utilizar certas palavras. Se eu for falar com empresários, vou usar outras palavras. Se eu falar com mulheres, eu preciso falar de uma outra maneira. Então, a venda, ela tem a ver com esses detalhes. Então, não significa que você, não, eu sou ruim para as vendas. Não, ninguém é ruim ou é bom. Ninguém nasce vendedor. Nascem meninos e meninas, morrem advogados, médicos, engenheiros. Então, não se preocupe por isso. A única coisa é que você precisa aprender alguns detalhes, e você vai se tornar ótimo, e vai conseguir muitos e muitos clientes. Então, vamos lá. A segunda coisa, então, é você segmentar, é você conhecer o seu público, é saber como falar para ele, é saber que palavras utilizar, é saber onde eles estão, quais são os seus interesses, do que eles gostam, do que eles não gostam. Acredita em mim, se você, o ser humano, ele faz as coisas por dois motivos, ou por prazer, ou pela dor. Ou pelo amor, ou pela dor, dizem outras pessoas. Mas é real, se de repente, você está no sofá da sua casa, e deu vontade de você tomar um sorvete, mas você está tão à vontade, no seu sofá, e está quentinho, e talvez você tenha prazer tomando esse sorvete, mas você abre a cortina do seu quarto, e vê que está chovendo lá fora, e está muito frio. Então, apesar de você ter prazer em tomar esse sorvete, talvez você não saia do sofá, e não vai lá comprar o sorvete. Mas, coloca o mesmo exemplo, agora você está com dor de estômago, e essa dor está muito forte, e você tem que sair do sofá quentinho, e tem que sair na farmácia comprar o medicamento. Será que você vai sair da sua casa? É claro que sim, porque a dor pode mais do que o prazer. Então, essa dica, procura o seu cliente, o seu prospecto, procura o seu avatar, o seu nicho, procura quais são as dores que ele tem. Porque se você falar pra ele daquelas dores, vamos supor que você está no nicho do controle de peso, e você fala, olha, você já sentiu, você já percebeu como fica uma pessoa quando a roupa não entra direito? Você já percebeu nas mulheres, quando elas não conseguem colocar a calça que elas queriam, o vestido que elas queriam, como elas ficam? Isso é uma dor. Você já pensou em uma pessoa que de repente está querendo emagrecer e você fala, olha, está chegando o verão, você já está pronta, já comprou seu biquíni pra ir lá na praia. E o que a pessoa pensa? Não, ainda não comprei meu biquíni porque eu não sei se eu quero ir na praia, porque eu estou com excesso de peso. Então, justamente, essas coisas são dores. E se você tocar nessa dor, você tocar nesse ponto e você falar sobre aquilo, você tem muitas mais chances do que essa pessoa te compre. E é justamente disso que estamos falando aqui. Agora, eu vou te dar a terceira dica, o terceiro ponto sobre isso. Quando você for falar sobre um produto, não fala das características do produto, fala dos benefícios. Imagina que você chega numa concessionária e você quer comprar um carro e o vendedor do carro chega lá e fala, então tá, você vai comprar esse carro, deixa eu te explicar exatamente quais são as características desse carro. E ele pega o manual e diz, vamos começar pelo pneu direito. Ele tem tantas porcas no pneu, tem tantos gramas de ar, então você vai ficar louco. Quantas horas você vai ficar lá? Você não precisa saber todos esses detalhes, você não precisa saber esses detalhes técnicos. A única coisa que você precisa para você comprar o carro são alguns benefícios, alguns benefícios concretos, talvez quatro benefícios, talvez cinco benefícios sejam o suficiente. Se o cara falar, bom, esse carro é seguro, você fala, bom, é seguro, eu tenho filhos, eu preciso de segurança. Esse carro é forte, tem um motor bom, ele anda, certo? Ele é econômico, ele não gasta tanto combustível, olha, ele tem a cor, a sua cor preferida, vou te entregar na cor que você me pedir, porque nós temos o suficiente estoque. então, se você ver, são quatro características que vão fazer com que você decida comprar esse carro ou não. Então, quando você falar do seu produto, aplica a mesma psicologia, começa a falar dos benefícios concretos que o produto dá e não dos ingredientes ou das características técnicas desse produto, porque então vai ficar confuso e o cliente vai ficar cansativo para ele ficar escutando esse monte de características e características técnicas às vezes e ele não compra. Aqui tem um ponto bem interessante, nós temos uma parte aqui que é o neocórtex. O neocórtex analisa informações lógicas, analisa dados, analisa estadísticas, mas se a gente comprasse pelos dados e pelas estatísticas, ninguém ia fumar, porque todo mundo sabe que as estatísticas falam que o cigarro mata, ninguém ia ficar com sobrepeso porque todo mundo sabe que tem infarto, derrame, cáncer, diabetes por ficar acima do peso, mas o mundo ainda consome comida rápida, ainda fuma, ainda bebe álcool, ainda faz um monte de coisas que são destrutivas, mas que as pessoas não fazem consciência sobre aquilo. Mas por que isso? Porque as pessoas não compram pelo neocórtex, as pessoas compram pelo sistema límbico que tem a ver com as emoções, que é justamente aquilo que estamos falando, as emoções de prazer ou as emoções de dor. Então quando você fala para a pessoa sobre os benefícios, você vai ficar mais magro, você vai ficar mais bonita, você vai entrar no vestido de noiva, você vai ficar com mais energia, você vai comprar esse carro e você vai, e você vai, sei lá, vai poder baixar a janela e passear e sentir o ar no seu rosto, você vai comprar a sua casa, você não está comprando uma casa, você está comprando um sonho para a sua família, você não está comprando um seguro de vida, você está comprando segurança para a sua família em caso de que alguma coisa te aconteça. Então, se você percebe, nós estamos falando para o sistema límbico, que é aquele que decide, que toma a decisão. E essas são as dicas que eu tenho para você vender mais. Mas se você quiser se tornar um empreendedor de sucesso, a primeira é você aprender a vender, é você aprender essa habilidade. e não se preocupe, não tenha medo, são simples passos que você precisa dar e se você ver os módulos que eu preparei no mestrado de sucesso, você vai ficar de queixo caído de tudo que eu pus lá nesses módulos, que é isso aqui multiplicado por 10, passo a passo, dicas e mais dicas de como você pode se tornar um ótimo apresentador, um ótimo persuasor, aliás, apresentar é uma coisa, persuadir é outra, já vou falar disso aqui. Mas então a segunda dica ou a segunda habilidade que todo empreendedor de sucesso precisa desenvolver é a habilidade de formar uma equipe vencedora, de formar um grupo de pessoas que junto com você vão lá no mercado e consigam grandes resultados. Mas como que eu consigo isso? Eu vou te dar o segredo. O segredo é você se tornar uma pessoa, é você trabalhar na mentalidade dessas pessoas e você se tornar um líder. E por que eu te falo isso? Porque eu trabalhei 20 anos, meu negócio principal aconteceu com essa empresa que eu te falei que há mais de 20 anos eu conheci o meu mentor do México me ensinou as coisas que eu tinha que aprender e as coisas que eu tinha que mudar. Mas por que eu menciono isso aqui? Porque eu percebi que todos os países que desenvolviam mentalidade e desenvolviam liderança eram os países mais fortes do mundo. Essas pessoas eles se tornavam eles formavam líderes e quando você forma um líder você tem uma pessoa que fica fiel à empresa fica firme nos tempos de crise e a empresa cresce no faturamento. E eu vi também nos últimos 20 anos alguns países que descuidaram esse assunto de mentalidade e liderança e eles ficaram embora as vendas sejam muito boas e gerem dinheiro mas se você tem uma pessoa que somente sabe vender é uma pessoa que está limitada em seu potencial essa pessoa se essa pessoa é capaz de desenvolver essa segunda habilidade agora ele já sabe vender um produto ou uma ideia mas agora ele desenvolve a habilidade de formar uma equipe de vencedora e de trabalhar na sua mentalidade e de se tornar um líder isso amigo gera uma fortuna uma fortuna incrível mas precisamos de mentalidade e precisamos de liderança e onde se estuda isso? Amigos eu preparei um mestrado de sucesso justamente para você aprender tudo sobre mentalidade e tudo sobre liderança e tudo sobre como formar uma equipe vencedora agora eu vou te dar um exemplo para formar uma equipe vencedora na verdade você precisa de duas coisas você vai se tornar um líder primeiro você precisa de visão se você não tiver visão você não motiva ninguém o que significa ter visão? ter visão significa que você é capaz de sair do seu presente ir alguns anos à frente 5, 10 anos no futuro e você se enxergar como uma pessoa próspera você se enxergar como uma pessoa bem sucedida você se enxergar como uma pessoa como um líder se você daqui a 10 anos começa a se enxergar como uma pessoa bem sucedida acredite traz essa inspiração do futuro e traz ao presente e você chega no presente e você vai ser uma pessoa mais entusiasmada você vai caminhar diferente seu olho vai brilhar diferente você vai cumprimentar diferente imagina que você tivesse um milhão de reais na sua conta será que você não ficava mais animado? será que você não sorria mais? será que você não cumprimentava diferente? será que você não caminhava com uma certa autoestima melhorou sua autoestima certa confiança porque você foi capaz de fazer uma coisa entre aspas difícil de conquistar fazer um milhão não é fácil mas então imagina que você vê o seu futuro e você consegue ver o seu futuro com clareza você chega e então você começa a contar você começa a relatar esse futuro a sua equipe vencedora você começa a relatar esse futuro e fala olha o que eu vi lá na frente olha o que eu fui capaz de ver 5 anos na frente 10 anos na frente se vocês ficarem comigo eu vou dizer o que vai acontecer em suas vidas vocês vão se tornar livres financeiramente vocês vão comprar a casa que vocês quiserem vocês vão ter férias fora do país vocês vão ter qualidade de vida e vão ter tempo para seus filhos e vocês vão viver uma vida maravilhosa você não acha que isso inspira as pessoas mas por que? porque você foi capaz de ver o seu futuro primeiro e falar desse futuro inspirador com entusiasmo se você combinar essas duas coisas visão e falar dessa visão com entusiasmo então amigo você se torna um líder poderoso e você começa a gerar movimento o que significa esse movimento? significa as pessoas vão querer seguir você porque estão enxergando em você uma pessoa que viu o futuro vocês sabiam que o ser humano ele precisa de um líder as pessoas lá fora estão perdidas e elas precisam de pessoas que lhes dê uma esperança porque lá fora todo mundo fala de crise porque lá fora todo mundo fala de coisas negativas porque lá fora todo mundo fala de tragédia e quando chega uma pessoa e fala eu vi o meu futuro e meu futuro é brilhante e eu vou conseguir isso, isso, isso e aquilo e se você vem comigo você vai conquistar também eu duvido que ele não queira te seguir eu duvido que ele não compre o seu sonho a sua missão e vai junto com você e vai lá no mercado e vai ser fiel a você porque você está ajudando ele a enxergar coisas melhores que ainda não aconteceram você empresta seus olhos para ele poder ver que sua vida também pode ser diferente e eu vou concluir esse vídeo falando de uma coisa muito importante que todos os líderes precisam e que vai te ajudar a recrutar muitas pessoas e a formar equipes vencedoras e isso amigo é a paixão você precisa ter paixão com aquilo que você faz ter paixão pelo produto que você vende ter paixão pela ideia que você compartilha ter paixão pela mensagem que você está levando no mercado e sabe por quê? porque a paixão faz com que você se torne persuasivo e lembra que eu falei que ia comentar sobre esse assunto da persuasão? para você ser persuasivo porque existe uma grande diferença entre você ser um bom presentador que fantástico apresentador eu sou um professor eu te expliquei tudo direitinho olha meu produto olha meu serviço é o carro é o seguro de vida é o produto sei lá que bom presentador mas existe um ingrediente adicional e esse ingrediente chama-se persuasão amigo amiga você é capaz de persuadir o presidente da república você é capaz de falar com as pessoas mais importantes a única coisa que você precisa é ter paixão e eu termino com esse exemplo tinha o o Paulo o Paulo da história do antigo testamento ou do novo o Paulo ele era chamado o Saulo de Tarso ele era chamado Saulo de Tarso inimigo dos cristãos ele perseguia os cristãos ele tinha cartas para ir a Damasco a perseguir os cristãos e a história conta na verdade que a luz cegou ele vocês devem ter ouvido da história ele se se converteu de odiador dos cristãos a um dos líderes dos cristãos e a história conta que ele foi ele foi parar numa prisão na prisão do rei Agripa e esse rei na verdade já tinha ouvido de Paulo já tinha ouvido da história dele e quando os guardas falaram rei nós temos aqui o cara que você estava acompanhando o que que acontecia com a vida dele ele diz eu não acredito nós temos o Paulo o Paulo está na minha prisão eu quero conhecer esse cara e então o rei foi lá na prisão e falou Paulo eu lamento que você esteja nessas condições que você tenha essas correntes em seus pulsos eu lamento que você esteja na minha prisão mas eu já ouvi tudo sobre você eu já ouvi desse movimento cristão que está crescendo como fogo Paulo me conta mais sobre isso e ele não devia ter perguntado para o Paulo não o Paulo com toda a paixão com todo o entusiasmo com toda a sua capacidade a sua eloquência eu tenho um módulo sobre eloquência no metrado do sucesso com toda a sua eloquência ele falou rei deixa eu lhe contar sim o que é esse movimento cristão mas deixa eu lhe contar aquilo que eu odiava agora amo e aquilo que eu amava agora odeio imagina o amor e o ódio na mesma frase imagina que imponente que força que paixão que ele tinha e falou rei quando ele terminou a sua apresentação quando ele terminou a sua história falou rei eu desejo para você o que eu tenho eu não desejo essas correntes para você mas eu desejo a mudança em sua vida ele terminou assim imagina o rei o rei ficou tremendo falou Paulo eu tenho que aceitar que você quase me persuadiou a eu me tornar cristão que incrível esse nível de persuasão que incrível esse nível de eloquência o uso das palavras como ele usou as palavras como ele contou a história tão incrível que ele conseguiu quase persuadir o rei e essa é a mesma capacidade que você e eu temos de persuadir qualquer pessoa de nos escutar de comprar o nosso produto de aderir a nossa mensagem de aderir a nossa missão de ir conosco e espalhar uma mensagem não é isso incrível todos temos essa capacidade é a capacidade da comunicação das palavras e esse é um dos módulos do mestrado do sucesso então meus amigos eu estou muito feliz de ter criado esse programa e eu vou estar aqui com vocês isso aqui foi somente um pedacinho de um dos módulos que nós estamos fazendo e eu só te peço que você possa comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo que você possa fazer qualquer comentário qualquer pergunta que eu pessoalmente vou responder as suas perguntas e eu vou acompanhar você a partir de agora nos próximos dois vídeos porque esta é uma série de três vídeos gratuitos você vai poder receber dicas valiosíssimas em três vídeos e você vai acompanhar isso até nós podermos falar sobre o curso no quarto vídeo eu vou te falar do que é o curso mestrado de sucesso o que inclui quantos módulos são quais são esses módulos e tudo mais você vai ficar sabendo de tudo por enquanto curte a nossa fanpage comenta qualquer coisa faz as suas perguntas que eu pessoalmente vou te responder fico muito feliz de ter falado com vocês hoje um grande abraço seja apaixonado viva intensamente e foca no que te faz feliz